Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Então, eu sou o Tome Farias do nosso projeto Tome Dicas de Português e a gente está aqui para trazer mais uma questão comentada do Enem, tá bom? Antes de mais nada, a gente gostaria de pedir, para não perder o costume, você curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Tome Dicas de Português, bem como o nosso canal no YouTube, onde a gente pede para você deixar aquele like, curtir, se inscrever se ainda não for inscrito, distribuir para outras pessoas aí, você divulga o nosso trabalho, a gente se empolga para trazer mais vídeos aqui, tá bom? Mas vamos ao que nos interessa, que é a leitura da questão. O texto é, Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Se antigamente os livros enormes e com suas centenas de páginas cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa de sua empresa, hoje eles dizem que irá chegar lá, que você irá chegar lá, acredite, você irá vencer. Mindset, empoderamento, millennials, networking, co-working, deal, business, deadline, salesman com perfil hater, hunter, tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é simples, idêntico e as experiências são passadas. Da mesma forma, você estará o único centímetro da vitória, não pare. Se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a estratégia de Oceano Azul, faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que o seu mindset não está ajustado, você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Power Mind, ou consigo um precinho bacana para você. Então a gente viu aí um texto aí, bem sobre novo empreendedorismo aí, o que mais se vê na internet, e a gente vai direto aí para a leitura da pergunta. De agosto com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco porco. Então, o que ele pede? Ele quer saber como é possível identificar esses empreendedores de palco. Seria aquelas pessoas que nunca vão empreender ou nada, mas quer te ensinar a empreender alguma coisa. Então, vamos aí à leitura das alternativas. Bem, essa questão eu considero uma das mais fáceis do ano e do ano passado. Bem, muito direto, é muito fácil você saber. E você pode conferir aí o texto, enquanto a gente lê o seguinte. O autor do texto refere-se aos livros sobre empreendedorismo e aos clichês, e suas variantes que tentam trazer a autoestima e as ações do leitura. Isso é bem claro, né? Essa linguagem monótona e ostensiva é classificada como empreendedorismo de palco. Ou então, a gente não tem dúvida e vai ali para a letra D, que é muito fácil de identificar o empreendedor de palco por os seus padrões de linguagem, pelo padrão de linguagem utilizado. Tá bom? Então, é a letra D. Por que não seria a letra A, por exemplo? Livros, por exemplo, indicados no texto, quase não indicam livro, pelo contrário, não indicam livro nunca, só se for deles mesmo. Letra B, suas habilidades em língua inglesa. Às vezes o cara não fala nada, só cita essas palavras aí, mais ou menos, do inglês, mais ou menos bonitinho para te iludir. É a letra C, experiência por eles compartilhados. Isso aí também, eles fazem muito isso, dizem que nunca fizeram nada mais disso, tem experiência com não sei o quê, com isso e aquilo, mas não é o que o texto nos traz. A letra D, a gente viu que é essa questão, né? Padrões de linguagem por eles utilizadas. E a letra E, preço assistido aos estudos. Não, pelo contrário, eles são muito caros, outros são baratos quase de graça, outros oferecem até de graça, mas ainda assim sai caro. Mas enfim, mas é essa questãozinha simples aí que a gente não pode errar, tá bom? E a gente fica por aqui, mais uma vez pede a você para curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, tome dicas portuguesas, bem como o nosso canal no YouTube, também tome dicas portuguesas, onde a gente pede aí para você distribuir para outras pessoas, convidar outras pessoas para seguir o nosso canal no YouTube, bem como o Facebook e o Instagram, tá bom? A gente fica por aqui, muito obrigado.